Que grande alegria, Senhor Deus do céu, Senhor Deus do grande universo Que grande alegria, vestido de luz, vestido de glória infinita Vestido de glória infinita Tu resucitas-te, eu posso te ver, meu coração enloquecer Senhor, tu voltas-te, estás entre nós, estás conosco pra sempre Estás conosco pra sempre Ele não está mais aqui, Ele não está mais aqui O Senhor Jesus resucitou De viveu assim, de Ele mesmo, pro damos favor Proclamai a todos que Ele não está, meu Senhor Resucitou Tu venceste o mundo, Jesus Tu venceste o mundo, Jesus Liberaste a felicidade E a morte não, não existe mais, existe tu Tu são mais que todos nós Homens como tu, todos nós São mais que todos nós Que grande alegria, não está Marisa Senhor Deus do céu, Senhor Deus do céu, Senhor Deus do céu Senhor Deus do céu, Senhor Deus do céu, Senhor Deus do céu Que grande alegria, Ele mesmo, pro damos favor Proclamai a todos que Glória infinita Ele não está, meu Senhor Glória infinita Resucitou E a morte não, não existe mais, existe tu Salvas-te, todos nós Com o nosso prazer E a morte não, não existe mais, existe tu Salvas-te, todos nós Com o nosso prazer Salvas-te, todos nós Salvas-te, todos nós Salvas-te, todos nós Salvas-te, todos nós